Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, eu estive meio sumida do canal, mas agora estou de volta e hoje eu vim mostrar pra vocês uma hidratação que é muito boa pra poder tirar a porosidade do cabelo, o ressecamento do cabelo pra quem não sabe, meu cabelo tem muita química, eu já fiz vários processos nele, dá uma olhadinha no meu canal, nos vídeos passados que vocês vão estar vendo as transformações que eu já fiz nesse cabelo então ele só tá aqui ainda, eu não tô careca porque Deus cuidou mesmo, porque eu fiz muita bagunça com esse cabelo não consigo ficar com ele quieto, né? E agora eu tô dando uma hidratada nele, uma cuidada, mas esse dia eu fiquei uns dias sem fazer nada e ele tá muito, muito, muito feio mesmo, e hoje eu ia fazer essa hidratação, então eu pensei, por que não mostrar pra elas, né? ou pra eles todos, então eu estou aqui pra mostrar pra vocês, ó, meu cabelo como tá, não repare, não se assuste, sou eu mesmo eu acabei de soltar a trança, então tá bem alto, bem arrepiado meu cabelo, né? a raiz já tá bem crescida, não tá bonito, mas eu quero hidratar ele primeiro pra depois fazer alguma coisa olha, gente, ele tá muito poroso, muito seco, ó, não sei se vai dar pra vocês verem então esse é o antes dele, e eu estarei mostrando pra vocês o passo a passo de como eu vou fazer essa hidratação então se você quer continuar assistindo esse vídeo, segue comigo aí assistindo e já deixa aí o seu joinha, não custa nada, né? então eu vou mostrar pra vocês o que você vai precisar pra fazer essa hidratação bom, pessoal, pra vocês fazerem essa hidratação, você vai precisar de um potinho desse eu tô usando esse de tintura mesmo, tá? não reparem minhas unhas, gente, que tá saindo a unha de gel aqui, tá ridículo depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o que eu achei em usar a unha de gel mas hoje é hidratação gente, eu esqueci de falar pra vocês, essa hidratação também clareia os cabelos, tá? então você que tem um cabelo escuro, evite usar essa hidratação, porque clareia então você vai precisar de um potinho desse de normal, ou uma vasilhinha de plástico se você tiver uma colherzinha de plástico um pincel, tá? pra você aplicar melhor eu gosto de aplicar com pincel, mas se não quiser também pode aplicar com a mão mesmo mel, canela, isso é canela se você tiver ela natural, melhor ainda, né? não seja industrializado, porque tudo que não é industrializado é melhor, né? mas eu não tenho, vai essa e um condicionador de sua preferência, ou um creme de hidratação eu vou estar usando esse daqui, mas você pode usar qualquer um, tá bom? então eu vou estar colocando aqui, eu vou colocar 4 colheres de mel 4 colheres de canela e 4 colheres de creme ou condicionador vou misturar tudo até ficar homogêneo e volto pra mostrar pra vocês eu mexi bem mexido, ficou homogêneo, ficou assim a mistura, tá bom? vai ficar esse creme pastoso se você tem mais cabelo, você faz mais quantidade mas tudo na mesma medida se é 5 colheres, é 5 de cada, tá bom? então eu vou estar passando no meu cabelo e volto pra mostrar pra vocês vou passar mecha por mecha, tá bom? vou passar bem passadinho, mecha por mecha cuidando para que alcance todos os fios oi pessoal, voltei pra mostrar pra vocês eu apliquei mecha por mecha massagiei mecha por mecha e agora eu vou deixar 3 horas porque eu vou lavar meu banheiro, vou cuidar da casa gente, pode fazer seu serviço deixa 3 a 4 horas no seu cabelo e lembrando que isso é um clareador natural, gente isso não é pó descolorante, não vai fazer milagre então você tem que fazer mais vezes pra você ver o resultado aos poucos mas ver o clareio aos poucos, tá bom? e além disso, o resultado é maravilhoso vocês vão estar vendo daqui a pouco eu estarei mostrando pra vocês fica macio, hidratado, brilhoso e vai cuidando do seu cabelo porque as químicas estragam muito o cabelo da gente, né? então é melhor você fazer uma coisa devagar mas naturalmente, pra não agredir o seu cabelo então, o que? eu vou deixar 3 horas e depois eu volto pra mostrar pra vocês lava com shampoo, com condicionador de sua preferência normalmente e faça a finalização que você quiser ou deixe secar naturalmente eu não vou deixar porque como vocês estão vendo aqui é frio, né? olha, eu tô até de roupão tô de blusa de frio, tô de roupão por cima então não dá com esse frio aqui não dá pra ficar com a cabeça molhada apesar que eu vou sofrer, né? que eu vou deixar esse aqui molhado mas eu não molhei a raiz, gente eu passei só na parte que eu quero que clareie lembrando que se você passar na raiz vai clarear um pouco vai desbotar seu cabelo então só passa onde quer que clareie tá bom? onde quer que hidrata onde precisa tá bom? espero que vocês estejam gostando e continuem assistindo até o final que daqui a pouco eu volto com o cabelo arrumado pra vocês verem a diferença o resultado beijo que é daqui a pouco olá pessoal voltei com o resultado do meu cabelo e o resultado foi esse o cabelo super hidratado muito macio eu gostei muito, gente dessa hidratação eu recomendo aí pra você se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreva no meu canal ative o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos e é isso aí amei essa hidratação achei que clareou muito e você? o que você achou? deixa aí nos comentários tá bom? escreva aí o que você achou do meu cabelo se melhorou se você achou que clareou deixa aí nos comentários e não se esqueça de deixar aquele joinha tá bom? beijo até a próxima